O MG Record já está no ar. Tempestade castiga cidades da região nordeste no Vale do Mucuri. Muitos municípios contabilizam prejuízos em Teoflotone. Rompimento de represa agrava a situação de um distrito. Entre outros destaques, no Vale do Aço, moradores de Coronel Fabriciano também tentam voltar à rotina depois que Enxurrada invade um bairro. Ainda na região, nas notícias policiais, quem matou um homem no bairro Veneza, em Patinga, é o que a polícia quer saber. E o Natal iluminado em cidades da região, Governador Valadares e também Timóteo, no Vale do Aço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.